Não cabe no... não cabe na sua bolsa não, né, Lu? Não trouxe bolsa. Não cabe na sua bolsa não. Vai, Lu. Oi, Júlia! Vou procurar um casacão pra me encontrar. Arruma no meu cabelo aí. Ah, tá bom. É igual a do Sazara. É igual a do Sazara. É igual a do Sazara. Música Gente, estou aqui no Laduré Vou tomar um cafezinho da tarde Vou mostrar tudo para vocês Música 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 Música